Caríssimas irmãs e irmãos, estamos na terça-feira e nesta terça-feira eu quero convidar todos vocês a rezarmos pelo nosso Brasil. Estamos a um ano das próximas eleições. Em outubro do próximo ano, em um ou dois turnos, seremos chamados a votar governadores, presidentes da república, senadores, deputados federais. É hora de começar a rezar. É hora também de quem se sentir levado a oferecer o seu nome também, a fazê-lo, mas a fazê-lo para servir a nação, não para servir um partido, A ou B, ou para depois ter algum ganho pessoal. Desse jeito já começa mal, porque então o nível de corrupção vai continuar. Então nós temos que mesmo renovar. Renovar, sim, mas a renovação verdadeira começa do nosso coração. Renovar, se queremos renovar os deputados e senadores, temos que renovar o coração deles e o nosso, de maneira que possamos mesmo construir um Brasil segundo o projeto e o sonho de Deus. E o evangelho de hoje tem o fato de que Jesus é convidado por um fariseu. Jesus muitas vezes batalhou contra os fariseus publicanos, mas quando convidavam ele aceitava, sempre para ter uma chance de poder dialogar com eles. E aí o fariseu começa a julgá-lo porque, olha, ele sentou na mesa, nem lavou as mãos, não fez as coisas tudo certinho, etc. E aí Jesus aproveita para dar mais uma bordoada sobre aqueles que olham só as aparências e não olham as coisas mais importantes. Então, olhar as coisas mais importantes da vida. Por exemplo, a saúde. Todos nós, toda manhã, olhamos, limpamos, tomamos banho, agitamos os cabelos, olhamos até a sobrancelha. Tem muita gente que ainda pinta unha, pinta lábios, bota brinco, etc. Tudo bem. Quando é que pensamos no nosso coração? Quando é que pensamos no nosso fígado, no nosso cérebro? É mais importante o coração ou os cabelos? É mais importante o fígado ou os lábios? São mais importantes o cérebro ou os dentes? Os dentes nós escovamos todo dia, às vezes, várias vezes por dia. O que nós fazemos para ter um cérebro sadio? Um coração sadio. Coração sadio do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Nós cuidamos do que vamos colocar na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso coração, através, às vezes, de piada, de programa que nós assistimos. Às vezes, estamos colocando bagulho, lixo, porcaria. Depois, claro, que as tentações vêm, porque nós colhemos aquilo que plantamos. O que é mais importante? É a saúde. Vamos caprichar nas coisas mais importantes. Não vamos ficar descabelados, não. Vamos continuar a cuidar dos cabelos, mas vamos cuidar do coração, vamos cuidar da saúde mesmo. Quem está muito na cidade, muito tempo parado, tem que fazer exercício, sim, porque, senão, piora. Quem está no campo, não precisa nem se preocupar, porque, às vezes, tem que fazer um bocado de caminhada, de um lado ao outro. Mas é importante cuidar da nossa saúde. É importante cuidar das amizades. Quem tem telefone, telefona para dizer, meu amigo, olha, bom dia. Tenho nada, outra coisa a dizer, mas para te dizer bom dia. Vamos cuidar da nossa família, das esposas, dos esposos, dos filhos, dos pais. Vamos dizer a eles que os amamos, não adianta depois que falecem, chorar, fazer até poesia, etc. que eles não vão mais poder ouvir. Então, hoje, Jesus nos, através do exemplo que acontece com ele, vamos procurar olhar as coisas mais importantes, mais fundamentais da vida. As outras virão também. E até amanhã, então, se Deus quiser. As outras virão também. Legenda Adriana Zanotto